Bom, vocês, Júlio, certamente tiveram aí um longo dia em busca de muitas informações. Como é que está o clima entre os paquistaneses? Sandra, a gente fala aqui na frente do parlamento paquistanês e esse é o máximo que a gente consegue se aproximar, porque existe ali uma barreira do exército que vive na passagem de pessoas não autorizadas. É uma ideia do clima aqui nessa cidade e nesse país. Tudo é muito bem policiado, as pessoas aqui no É de hoje vivem o medo do terrorismo. E esse medo aumentou ainda mais depois que aconteceu. As pessoas que vivem a alimentar a alcance, há 800 mil euros. Andamos por toda a cidade, principalmente no setor de embaixadas, e notamos um reforço na segurança. Há muitos jornalistas aqui presentes, principalmente os americanos e europeus, os jornalistas de lá, que estão aqui mesmo. O que tem que ser alto. A gente tem um salvo com o mundo, é só mostrar um passaporte brasileiro e a gente tem, de certa forma, um salvo com o mundo. Respondendo a sua pergunta, Sandra, aqui nós temos encontrado também um país de indignidade. Muitas pessoas que apoiavam o Bin Laden, não gostaram do que aconteceu, estão revoltados para os Estados Unidos. Há aqueles que acham que isso foi bom, foi o Islã, mais um passo na luta contra o terrorismo. E aqueles que só acreditam, vendo, e acham que, como não há corpo, foi tudo uma explanação. Hoje a China deu apoio ao Paquistão, dizendo que este país se defende, que é um país que luta pela paz e é contra o terrorismo. Mas o governo está sob pressão da opinião pública, porque teria levado uma bola nas costas com essa atitude dos Estados Unidos. O que é que você sabe sobre a casa onde o Bin Laden foi morto? Bom, a gente já sabe, muito obrigado hoje, que essa casa pertencia ao médico da cidade, e depois ela foi pedida em 2005 para um senhor chamado Mohamed Arshad. Essa pessoa, ela é pastu, uma das principais etnias do Paquistão e também do Afeganistão. O Paquistão, basta dizer que são 30 milhões de Paquistões aqui, e 12 milhões de Paquistões no Afeganistão, e eles dão os códigos, a grande maioria, ao Talibã. Então não é difícil de acreditar que haja assim uma relação, porque o Talibã e a Al-Qaeda, a gente sabe, é uma relação bastante antiga. Esse cidadão achado, que é Paquistão, não se sabe o fim que ele levou, ele desapareceu, ele comprou a casa, ele preparou a casa, levantou os muros, instalou a cerca e teria entregado a casa a alução a Bin Laden. Não sabemos se ele morreu na ação, se foi preso ou se continua desaparecido. Não há maiores informações, Sandra. Ok, você quer muito obrigado, uma boa noite para vocês por aí. E nos Estados Unidos, o presidente Paráquio, vamos aproveitar a popularidade conquistada após a morte de Bin Laden. Vamos conversar então ao vivo com Juliana Romoni. Juliana, boa tarde para você, Paulo. Boa tarde para o contido, é claro, né? Mas será que essa discoria vai ter uma parte para levá-lo até a eleição ou não? É, é, o caminho agora para frente, né? Sandra, boa tarde, já está havendo o impacto que o imposto do OCG. Agora, Paraguama está com 57% de aprovação, mas 46% do mês passado. Isso no momento que os americanos estão em prensão com a mesma, o rosto, o aumento do preço da gasolina. O Obama convidou o ex-presidente Jorge Pusco para estar com ele aqui em Nova York amanhã, Então, você pode voltar a pensar que é escuro que é importante, né? É,aken, psychic ou hvad? Um, mais are you aqui?